Ela era lá da barra e ele de Ipanema Foram ver o campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A mina chegou gigante, cheia dos esquemas Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor e ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Saco, arema tava quente e ela toda fria Falando que abre a festa que ela nem ri Mesmo levando um pedido ele não desistia Apegado nos momentos que tiveram de ir Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Ah, 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 ah Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Logo, logo, ei Que era difícil de se apaixonar Logo ele vai ter que superar Ah, 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 vai ter que superar Ele vai ter que superar Ah, 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 vai ter que superar Ah, 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 ah Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Que era difícil de se apaixonar